A feira da galinha de Altinho tá pegada, pessoal. E o patrão tá aqui com os frangos granudos, né, patrão? Com certo e bem. A partir de quanto ali os bichão? Tem de 30, 40 e 50 agora. Tem um ajeitadozinho? Tem, depende do fegredo, né? Tem que ter um chorinho, né? É, exatamente. Tá pesando quanto ali as criações? Tem de 3, 2,5 kg e um de 1,5 kg e 2 kg. Olha, tem mais um aqui, pessoal. Dá uma tigelada de carne na hora, né? É, já foi. Galinha de capoeira é bom, né? Depois o cara vai tomar uma cervejinha gelada. Opa, que é de lei, né, patrão? Quem quiser comprar é só falar... Com o Leonardo de Altinho. Esse é o Leonardo. E o galego tá por aqui. Bom dia, galego. Bom dia. Rapaz, amanhã tá bonita. Tá boa, né? Galinha deu tudo, foi galego? Tô com um pouquinho aí vendi. Olha aqui, tá tudo limpo. Tá tudo limpo. O galego não brinca em serviço. O galego tá pra vender, ele vende barato, né? O galego tá pra vender e vende barato. O galego não brinca em serviço, não. É, igual você tá pedindo, baixando, 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 né, galego? Eu já peço pra eles sempre. É, vende aí, pronto. É por isso que vende rapidinho, né? Rapidinho demais. Oito horas da manhã já acabou tudo. Até a próxima feira, né, galego? Até a próxima. Se Deus quiser. Quando pagou na frente tem muita concorrência, né? Porque eu tô vendo barato. Eita, rapaz. A concorrência tá por ali ainda, né? Os que não querem derrubar, não é fazer o quê? Eu tô aqui. Não derrubo o galego, não, né? Não, que eu vendo barato. O galego tá quebrado? O galego tá por aqui pegado hoje, dia 23 de julho e tome galinha. O patrão aqui trouxe galinha até umas horas, né, patrão? É, mestre. Hoje tem com força. Tem com força, é. Um é nove, três é vinte e cinco, apercego. O galo grande dá vinte e cinco reais. O senhor falou como que é? Uma é nove e três é vinte e cinco. Três galinhas por vinte e cinco, ô? Vinte e cinco reais. É pra vender rabo, hein? É, eu achei. Vai comer com o cuscuzinho, o xerenzinho, da hora, mestre. Tá, rapaz, aqui é pra encher a sacola. Olha, e os ovos da bicha, olha. Olha, já tá pondo, hein? Tá pondo, é o dinossauro, quase, amor. Ah, lápa do ovo. Acaba com uma galinha. Leva o ovo. Quem quiser comprar galinha. Vai lá com o Paulinho. Olha, o Paulinho tá aqui, rapaz. Três por vinte e cinco. E é um monte, gente, ó. Olha quanta galinha. A gente tá direto de Altinho, Feira da Galinha. Senta o dedo no like. E o Roberto já tá acabando, né, Roberto? Tudo bom. Tem um galinho, só tem um galinho. Tinha umas galinhazinhas, mas vendi. A feira tá boa. Tá, rapaz. Mais ou menos isso. Tá caminhando, né, Roberto? Vendi de outro preço. Às dez, às vinte, às trinta. É como disse o galinho. Quem vende barato, vende rápido. É, verdade, é. Quem tem preço. Agora vende o carro. Vende o carro demais, ninguém quer, né? Só resta agora um frango. Só resta o galinho. Sabe quanto, Roberto? Trinta conto. Trinta? É. Quem quiser comprar, não tem que chegar cedo na feira, né? É, e pra não ter Roberto e galinho, todo mundo sabe quem é. Oito horas da manhã já acabou tudo. Já acabou, graças a Deus. Agora tem safo que demora, viu? Quem sabe que é rio. Aí hoje tá bom. E olha que a gente tá numa feira de final de mês quase, né? É, é, é. Mas tá boa. É, também tá ficando meia pouca as galinhadas. Ó, é isso aí, meu pai. Esse é o Roberto, pessoal. Aqui também tem umas franguinhas aqui, ó. Sabe quanto, patrão? Não é o meu não, meu amigo. O rapaz deixou aqui e foi ali. Volta já. Só tô caindo, né? Tô só aqui, ver se tem um precinho pra... Dando uma olhada. Dando uma olhada pra gente fazer negócio. Tem uma galinha com precinho bom, né? É, certeza. Aí pegando, né? Obrigado, né? A gente tá direto de altinho. E aqui também tem o Berg da galinha, rapaz. Olha o Berg. Bom dia, Berg. Bom dia, bom dia. Vai a galinha boa hoje. Bom dia, esse galho. Lapa de criação. Sabe quanto, Beto? Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois. A vinte. Vinte real, Galo. Peraí, Berg. Vinte quanto hoje? Promoção, é promoção. Vinte real. Tá conseguindo esse bicho. Esse galho dá uns seis quilos. Seis quilos, rapaz. Seis quilos o galho. Agora é vinte e quanto o galho. Vinte e quanto. Vinte real. É que é barato. Ué? Será que o Berg tá tomando remédio? Aqui é assim mesmo. Mas ainda dá graçadeira que tem aqui. Quem comprar aqui tem semana que boia. Ninguém tem dinheiro, não. Um galho daquele pô. Vinte e quanto? É. Olha a lapa. Olha a lapa do galho. Não, não. Deu seis quilos. Deu seis quilos. Esse galho branco deu seis quilos. Tem vinte e quanto? E as galinhas, olha. E as galinhas aqui é boa. Não, não. As galinhas dá cinco quilos cada uma. Hum. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. É, vinte e quilos tem um chorinho. Ainda tem chorinho. Tem um chorinho, tem um chorinho. Ele falou. Tem um chorinho, velho. Não vai ter mais não. Não vai ter mais não. Tem chorado, tem chorado. Se for acima de vinte galho, vai fazer. Faz trinta e três. Trinta e três. Faz trinta e três ainda. Faz trinta e três. Na galinha tem chorinho, né? Poxa. É o negócio aqui que tá fraco demais. Agora não sai aqui não em todo canto. O Brasil todo. Tá feita a cantiga da perua, né? É, que nem é de pior a pior. De pior a pior. Senta o dedo no like, Brasil. Vamos comprar galinha. Bora, bora. Quebra galinha.